Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Melnick, a operação de incorporação e urbanização de lotes, focada no Rio Grande do Sul, no Porto Alegre e região antropolitana, a gente comenta que é o ativo desde a IPO, resultado trimestral extremamente positivo, como comentado sempre, o anual, o resultado mais longo é o mais relevante, dado o tamanho da operação, que é menor, de menor tamanho, a gente tem consistência nos trimestres, a gente acaba tendo alguns trimestres muito positivos, outros menos, então é muito mais interessante olhar um horizonte de últimos 12 meses. Mas isso não é o que chama atenção aqui, esse resultado positivo trimestral, o que chama atenção justamente é a evolução da parte estratégica e estrutural de atuação da operação, aqui é justamente o ponto desde a IPO. A gente começa com a estrutura emocionária na tela, para a informação, para o pause, a gente vê a participação da Iven, evolução do preço desde a última análise na sequência, alguma evolução verso o trimestre anterior, a última análise, ainda com muito espaço para crescimento, a gente passa ao do Diligence, começando com os lançamentos na tela, com o trimestre mais leve, a gente vê o primeiro sinal aqui da questão estratégica e estrutural, com o aumento da participação da Melnick nos lançamentos, menos permuta e mais cash, mais dinheiro para a compra dos empreendimentos, permitindo justamente aproveitar mais das margens, a dinâmica proposta quando do IPO sendo executada, a gente passa para as imagens do lançamento para dar um pouquinho mais de cor, só para eu colocar aí na tela, para dar uma ideia para quem quiser pausar, passando a vendas na sequência, a gente vê a melhoria tanto o quarter on quarter quanto o year and year, ou seja, tanto quanto o trimestre versus o trimestre anterior, quanto o versus o mesmo período do ano passado, o VSO também tem evolução, especialmente de lançamentos, que vai a 86%, se não me engano, a composição por segmento aberto na lateral direita, aqui a gente tem vários pontos referentes à estratégia estrutural, a gente vê forte venda de estoques, e o foco em não acúmulo de estoque pronto, certo? As entregas de 2024 já com 87% vendidas, então tendo o ano todo de 2024 para liquidar os 13% restantes, vale a pena lembrar que isso daqui a gente está falando do quarto trimestre de 2023, então quando a gente viu esses 13%, não tem ali contabilizado as vendas que foram feitas nesse primeiro trimestre, se foram feitas, evitando justamente agregar mais estoque ao estoque pronto. A mesma dinâmica é vista para 2025, que já tem um percentual considerado das entregas a serem feitas lá vendidas, aí a gente viu um 2023 muito bem executado, com 96% das entregas vendidas, como a gente pode ver na tela, deixando apenas 4% de acúmulo de estoque pronto nas entregas do ano. Um movimento muito interessante naquele direcionamento de não ter acúmulo de estoque pronto, que era um problema da própria operação, lá no começo da época do IPO, e tem sido delapidado paulatinamente. Auxiliando na queda do estoque, em 12% esse movimento, esse daí é o estoque total, o estoque pronto tem uma queda no mesmo nível, está 12% também, o que a gente tinha no quarto trimestre de 2022, era de 342 milhões, a gente tem 300 milhões nesse trimestre. Estoque com 69% em construção, locação reversível no estoque pronto, comercial e residencial em andamento, a gente tem uma taxa de conversão menor hoje em dia, aproximadamente um terço, a gente tinha 50% de aluguel convertido para a venda em períodos anteriores, mas é mais do que natural essa redução, na minha visão, quando a gente vê justamente que, à medida que a gente vai queimando ali, os que tem conversão mais fácil, a gente começa a ficar com aqueles imóveis mais complicados de liquidar, então a gente vai ter algum nível de redução nessa capacidade, nessa taxa de conversão de aluguel para a venda. Além de bem, que na tela, na sequência, para a informação de vocês, 38% dos projetos aprovados, a gente tinha 37% no trimestre passado. O operacional financeiro mostra um resultado muito robusto no trimestre, o anual com solidez e resiliência, receita líquida com crescimento de 82% ano contra ano, 48% versus o trimestre anterior, as margens brutas, a margem bruta é com um nível muito forte, o trimestre passado passando, o trimestre passado, desculpa, com rearranjo contábil, que é aquele 17% alguma coisa, teria sido 22,5%, se não me engano, sem o rearranjo contábil, está de qualquer forma um anual resiliente e a gestão vendo melhoria para o ano de 2024. O lucro líquido em 47 milhões, com forte margem líquida, na faixa dos 20%, fechando o ano com um crescimento de 23%. O trimestre, novamente, com geração de caixa, e com sólida posição de caixa, sem endividamento corporativo, essa parte aqui, super tranquila, zero de preocupação com relação à solvência da operação. E aqui é um ponto interessante, com o dividend yield ali de 15,7%, o que significa dizer que o que foi pago, distribuído de dividendo, equivale a 15,7% do preço da ação, enquanto a gente aguarda a maturação da tese, a gente tem recebido consideravelmente mais do que a renda fixa para esperar. O que não deixa de ser algo positivo. Especialmente porque quando a gente comenta aqui, a liquidação com um X% de ganho, a gente nunca comenta nada do dividendo. O dividendo entra como bônus. Então, enquanto a gente espera a maturação da tese, a gente está recebendo renda fixa mais 5 pontos percentuais, CDI mais 5 pontos percentuais. Tudo considerado? Resultado alinhado com a tese, evolução do estratégico estrutural muito positiva, a continuidade da inflexão do macro ajuda a operação, com a continuidade de redução de juros, liberação de consumo e por aí vai, e que já vem justamente mostrando efeitos de melhoria na economia como um todo, redução de juros e por aí vai. A minha posição está aqui do lado. O longo prazo do ativo muito positivo, o preço muito descontado, é uma forma de se expor ao setor no Rio Grande do Sul, que é algo complicado de fazer especificamente. Em geral, a gente está muito vinculado a São Paulo e alguma coisa a Rio de Janeiro e por aí vai. Gestão muito boa, vinculada. O vínculo com a alta renda favorece repasse dos custos. A solidez econômica e financeira da empresa é mais um plus e recebendo CDI mais 5 pontos percentuais aproximadamente ali, enquanto a gente espera, não é algo propriamente negativo. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar, a Bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo de todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!